A Mamba Negra tem uma reputação e tanto. É uma das cobras mais mortais do mundo. É a cobra terrestre mais rápida e é a mais longa cobra venenosa da África. A reputação da Mamba Negra é merecida. São cobras extremamente tóxicas e perigosas para os seres humanos que tiveram o azar de encontrá-las. As Mambas Negras são altamente agressivas quando ameaçadas. São conhecidas por atacar repetidamente e injetar um grande volume de veneno em cada ataque. Seu veneno é potencialmente letal. E embora exista antiveneno, ele não está amplamente disponível no habitat nativo da Mamba Negra. Por esse motivo, elas são consideradas os principais assassinos em uma terra onde quase 20 mil pessoas morrem de picadas de cobra todos os anos. Apenas duas gotas de potente veneno da Mamba Negra podem matar um ser humano. O veneno de uma Mamba Negra contém neurotoxinas. Ele desliga o sistema nervoso e paralisa as vítimas. E sem antiveneno, a taxa de mortalidade de uma mordida de Mamba Negra é de 100%. A pessoa mordida pela Mamba pode morrer de 20 a 30 minutos após a picada. Você entendeu? Se você for picado por uma Mamba Negra e não receber o antiveneno rapidamente, você estará mortinho da Silva em questão de pouco tempo. Diante dessas informações, só temos um conselho para você que for visitar a região da Mamba Negra. Fique sempre de olho onde você pisa, ou então a última coisa que você verá será a boca negra da morte.